Música Sem Jesus não viverei Meus problemas desse mundo Senhor, nas tuas mãos já entreguei Sem Jesus não viverei Meus problemas desse mundo Senhor, nas tuas mãos já entreguei Sufleto que segura Na minha mão com muito amor Meu coração está sentindo Sua presença, meu Senhor Sem Jesus não viverei Meus problemas desse mundo Senhor, nas tuas mãos já entreguei Senhor, nas tuas mãos já entreguei Agora sempre te agradeço Com grande fé em oração Por trazer tantas alegrias Lá dentro do meu coração Sem Jesus não viverei Meus problemas desse mundo Senhor, nas tuas mãos já entreguei Nas tuas mãos já entreguei Sempre te amarei Já sempre te amarei Eu sou feliz e agora eu sei Sempre te amarei Sem você não viverei Amém Amém Amém